Música Você está com dificuldade na hora de baixar os temas de som para o leitor de tela de chu na loja de sensibilidade 24 horas então seus problemas acabaram é isso ai meus amigos agora o layout da loja de aplicativos mudou completamente e vamos mostrar para você como podemos baixar temas de som para o leitor de tela de chu com total autonomia e independência então vamos lá esse tutorial vai servir de grande ajuda não só para você que tem dificuldade mas também para o meu amigo vinicius então vamos lá abrir a lojinha da acessibilidade 24 horas mas antes convido você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva deixe seu like compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações não ligue para os sons de fundo tá bom então vamos lá lista de aplicativos estou utilizando a voz raquel para esta demonstração 3 tree e quê eu nutricion loja acessibilidade 24 horas , loja acessibilidade 24 horas Dois toques aqui. Loja acessibilidade 24 horas. Vai da esquerda para a direita. Botão. Pesquisar. Porém, ele não pode ser rotulado. Loja de aplicativos. Dois toques em loja de aplicativos. Loja acessibilidade 24 horas. Eu posso ir de duas formas. Para achar a categoria temas de som para o Heitor de Exu. Ou eu posso ir com dois dedos de baixo para cima. Conforme eu ensinei. Ou eu posso andar da esquerda para a direita. Como eu vou fazer agora. Botão. Voltar. Botão. De inicial. Botão. Pesquisar. Index of aplicativos para Android. Por que ele fala isso? Porque eles estão usando outro servidor. Ico. Grame. Link. Lestimo. Sizzling. Descript. Parente de. Describe it. E name é nome. Tá pessoal? Parent direct. Ifend. Dir. Aplica. Vindiv. Ifendir. Baixa. Vindiv. Dir. G. Vindiv. Dir. Gerenciado. Vindiv. Gravadores. Vindiv. Identificado. Vindiv. Jogos. Link. Vindiv. Launcher. Tela. Vindiv. Leitores de dinheiro. Leitores de documentos. Link. É como se fosse o arquivo de acessibilidade todo dia, tá pessoal? Quem tem sabe muito bem o que eu tô dizendo. Vindiv. Leitores de tela. Vindiv. Músicas e rádios. Vindiv. De pacote de vindiv. De reprodutores. Vindiv. De sonic. Vindiv. De tema de sons do leitor. G. Sulink. Aqui chegamos. Dois toques. Vai aqui da esquerda pra direita. Botão. 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 Lembrando que esses botões sem etiqueta é voltar até inicial e pesquisar, tá bom pessoal? Indexo. Ico. Grame. Link. Leste. Modices. Link. Descript. Parente. Deterent. Direfen. Virgula. Mortal. Combate. Produans. RA. Blind. Tech. E acessibilidade. BR. Zip. Observaram que ela fala zip significa que está compactado. E pra você fazer este procedimento precisa de gerenciador de arquivos, tá bom? Eu uso gerenciador de arquivos mais, mas o procedimento pode ser com o Total Commander, meus arquivos se for Samsung, o Files da Google, gerenciador de arquivos HD, gerenciador de arquivos atualizado, Enfim, aí vai a sua preferência. Vem servir Pac-Man, Comic-Con, Nostalgia, Atari Games, Produans, R.A. Zip. São 1, 2, Vem com vírgula tema teclado, Produans. 3, Vem com a vir efeitos sonoros, Arena DJS, Produans, RA, Blind Tech. 4, Vem com a vir efeitos sonoros, Espetáculo. 5, Vem com a vir efeitos sonoros, VoiceOver, Blind Tech, Acessibilidade, BR, Pastas e Plink. 6, Vem com a vir sons antigos do VoiceOver, Zip. 7, Vem com a vir Super Street Fighter, Blind Street Fighter. 8, Vem com a vir tema Transformers, R. 9, Vem com a vir tema Donkey Kong, R. 10, Vem com a vir acessibilidade, 24 horas e Plink. 11, Vem com a vir efeitos sonoros, MSN, Messenger, Emoticons. 12, Vem com a vir sons Windows 7, Windows 10 e Plink. 13, Vem com vir sons de armas e Plink. 14, Vem com a vir sons de armas e Plink. 14, Vem com os botões e acabou. Efeitos sonoros, Espetacular, Sons de armas e Plink. 7, Vem com virgula sons de armas e Plink. 8, Vem com 20 Vem com a vir sons Windows 7, Windows 10 e Plink. eu fui da direita para a esquerda tá bom só windows 7 ou windows 10 pontos ip dois toques aqui nova notificação de loja acessibilidade 24 horas da unida arquivo download arquivo o negócio foi rápido mas porque foi rápido porque a minha internet é rápida estou aqui quase perto do roteador tá certo mas aí vai depender da internet de cada um tá bom então vamos lá só sair daqui loja nova no lista de aplicativos e direto para o gerenciador de arquivos tem dois toques agora vou até a pasta download lembrando que você pode ir no gerenciador de arquivos mais existe é além de ter a massa principal que a memória interna é você tem a aba da onde cê dá dois toques ali e já era eu vou até o o tema de som arxum e texcan soft direcções windows 7 windows 10,20 mb 27 de abril de 2021 dá dois toques visualizador de arquivos vai para a direita navegson extrair tudo você pode extrair mais opções botão botão windows 7 cadmiel 18 itens 25 de julho de 2019 você que usa o gerenciador de arquivos mais clicando na aba a massa principal e download deve extrair o arquivo tá bom no meu caso que eu estou indo apenas pela aba da onde pra mim não precisa tá é só copiar mesmo e já era eu vou escolher é só do windows 7 então o que que eu vou fazer também vou responder a pergunta do meu amigo vinicius aonde pergunta como é que eu faço pra copiar atenção vinicius ea todos que estão me ouvindo dá dois toques no tema de som que você quer e segura por um bom tempo se ele tem item windows 7 cadmiel 18 mantém por três segundos um dois depois solta ok beleza você pode vai pra direita até copiar ok é o que eu vou fazer agora porém de forma bem pausada selecionar botão windows 10 cadmiel 18 itens 25 de julho de 2019 selecionar botão espaço copiar aqui dois toques agora vou sair daqui gerenciador de arquivo a botão mais uma vez e agora vou até a mais principal que se encontra na parte esquerda em cima a mais principal 25 gb 32 gb dois dois toques agora é que vem o truque e pra colar e como bem mas você precisa a paz é você precisa achar a pasta certa vou rolar a tela de baixo pra cima com dois dedos pra adiantar agora eu venho na parte inferior quase perto do botão tem esse a que eu vou dar dois toques vai pra direita download dois selecionar ou visão geral ou visão geral ou visão geral agora vou passar da direita para a esquerda agora vou passar da direita para a esquerda selecionar sete tem 27 de abril de 2021 bom é aqui o que eu disse eu estou utilizando a scansoft raquel ela não fala o nome do da pasta então vou dar dois toques vai pra direita download dois selecionar bom gestores e selecionar labeus dez e seleciona ressources e seleção de dois itens 27 de abril de 2021 até sound dois toques beleza agora vamos até colar vai pra esquerda selecionar botão eis o cria sonido de lector de pan selecionar botão três dez itens 20 navegar para cima botão sou diz botão botão mais opções botão pesquisar ar mais principal abrir gaveta de navegação botão colar aqui dois toques copiando copiando gerenciador de arquivos mais tá copiado simples nova lista ela iniciou um de quatro agora pra colocar o som em evidência que que eu vou fazer menu principal arrastando para baixo para direita na tela menu principal eu preciso de um tempo longo de duração para ensinar a vocês entendeu tem coisas que são rapidinhas e preciso de um tempo um tempo um pouco curto mas vamos lá vou terminar por aqui vai pra direita menu principal até configuração do gesso menu de granularidade navegação em listas ler toda a tela assistente de voz assistente de voz extensões configurações do gesso gesso lembre-se que eu estou arrastando da esquerda para a direita de forma bem pausada para vocês entenderem dois toques aqui gesso varrer para a direita da esquerda para a direita tá bom só para informar gesso configurações configurações do sintetizador configurações de fiedback dois toques configurações de fiedback vai da esquerda para a direita navegar para cima botão configurações de fiedback fiedback sonoro caixa de volume do tema de som temas de som dois toques temas de som pra direita agora temas de som padrão não marcado aqui dois toques configurações de fied voltar botão e olha a mágica gesso tele 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 inicial 1 de 4 lista de aplica bíblia de teans tele inicial 2 de 4 tele tele inicial 1 de 4 então é basicamente isso meus amigos eu espero que gostaram do tutorial se gostaram já deixa aquele like se inscreva no canal compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificação forte abraço e nos veremos em um próximo tutorial c 노co amores tchau Tchau, tchau, tchau.